Nós estamos aqui na parte de trás da igreja de São José do Queimado. Aqui é uma árvore, soltou uma galha bem grande, está aqui no caminho. Nós pedimos providência para que seja liberada essa árvore. É um galho seco, que caiu, quebrou aqui no cemitério, atrás da igreja do Queimado. Então caiu aqui essa galha, atrapalhando os alunos de visitarem o cemitério. Vou pedir providências, providências da prefeitura para ver essa galha aqui, impedindo os alunos de passarem aqui. Vai lá, tira a foto, não posso entrar lá não. Olha, a galha atrapalhando até a visita dos alunos aqui. Aqui o cemitério. E o cemitério? Conheceram aí o cemitério? Maravilha, né? É legal, né? É, a lembrança boa aqui da época, né? Aqui, olha. Aqui ainda tem uma tumba, uma cela aqui, olha. Aqui, o cemitério aqui. Aqui das ruínas, aqui do Queimado, aqui, olha. A região do Queimado aqui, o cemitério aqui, olha. Aqui, olha. Cemitério localizado. Aqui era chamado cemitério dos brancos, né? Porque negros não eram enterrados em cemitério. Cemitério era restrito. E como aqui, na Vila do Queimado, tinha 5 mil habitantes, entendeu? Então, aqui, olha. Uma galha caiu aqui. Hoje, dia 2 de dezembro de 2021, a gente registra aqui que uma galha caiu aqui no caminho e pede providência à prefeitura, certo? Vou pedir aqui ao nosso secretário de turismo, cultura, esporte e lazer providência no sentido de ver essa galha aqui, olha. Está toda seca. Nada impede que seja cortado, certo? Essa galha que está atrapalhando aqui a visita das pessoas aqui no Queimado. É isso aí, pessoal. Tente esse registro aqui, aqui na área aqui do cemitério aqui, em frente, atrás da igreja do São José do Queimado, aqui no Queimado, município da Serra, Espírito Santo. aqui no Queimado. Tchau.